Música Alô pessoal, tá na pista? Estamos com uma promoção ótima desse Fox 2007-2008 com zero quilômetros com acondicionado com dois Fox e você pode acelerar sem entrada a primeira só pra março não perca essa promoção carro na loja não só o Fox, mas todos os carros na loja pra pronta entrega esse é o teu presente de Natal não deixa de vir, tô te esperando, hein? Música 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 Música